e vamos ver como é que tá o status das baratas é uma liga de um frente que tão morta né mas cuidado não vem uma voando pela e na cabeça da gente parece que agora acalmou um pouco tem umas mortas aqui e olha aqui pelo menos morreu bastante gente do céu que cagada que eu fiz ó tão vendo aqui um buraco é uma fossa aqui da casa que afundou a labaraca mexendo lá olha aqui olha aqui é uma casa que eu aluguei aqui faz quase dois um ano um ano e pouco olha que barato que mais tem aí apareceu esse buraco aqui tem uma fossa já entrei em contato com a imobiliária vieram aqui olhar isso vai ter que aterrar mas pelo jeito é uma fossa tem uns tijolos lá no fundo bom e aí eu ia fazer um churrasco em casa eu vi que tinha um monte de mosquitinho aqui e aqui tem muito mosquitos nessa cidade sabe e é irritante tá fazendo churrasco comendo aqueles mosquitos em volta e o que que olha aqui qual que foi a minha ideia essa barato ali olha lá a minha ideia vou botar um veneno em cima aqui matar esses mosquitos e aí e aí não vai mosquito lá onde eu tô né perto da churrasqueira mas que cagada velho eu nem imaginava que ia ter tanta barata assim rapaz do céu agora acalmou um pouco e morreu bastante barata mas aquelas baratas voador ainda começou a voar barata para tudo quanto é lado rapaz mas o que eu matei de barata hoje entrou em pânico agora acalmou um pouco olha lá na parede lá ó um pouco de barata aqui tem um pé de acerola cheinho de acerola acerola caída barata barata acerola tudo misturado no meio dessa grama aqui tá cheio de barata morta mas matei barata hein rapaz do céu que desespero e olha que hoje a hora que eu acordei eu não sou supersticioso mas hoje eu comecei a entender acordei eu olhei do lado da cama meus dois chinelos virados olha lá a barata andando no pé de acerola olha lá os dois chinelos virados eu olhei aquilo ah nada a ver né isso é bobeira né não tem impressão cara do céu e eu fui gravar um vídeo pra fazer uma carne ali não deu certo aí esse monte de barata mas barata mas tinha barata hein mas tinha barata voando pra tudo quanto é lado e matando barata e barata voando pra cima da gente e você matando barata com uma vassoura matando com o pé né fechei todas as janelas da casa pra não ir barata pra dentro da casa né e a imobiliária disse que vai agora vou ter que amanhã vou ter que mandar um e-mail pra eles lá ligar pra eles lá pra vir logo aqui fazer logo esse serviço não dá isso aqui é barata beleza aí olha que acalmou um pouco ali fui sentar na cadeira mas levei um tombo a cadeira quebrou lembrando aí você ainda tá gordo apesar que eu perdi uns 20 quilos mas ainda tô gordo tem que perder mais uns 10 meu Deus do céu mas fui com tudo pro chão aí eu perdi a paciência a porra do chinelo é verdade mesmo tu viu dois chinelos virados só pode um aviso hoje o dia vai ser meio louco espero que tenha acabado por aqui olha lá a baraquinha tomar uma barata vou matar né meu Deus tá louco é engraçado é inspirador mas é engraçado também até é doido é muita barata tá louco uma cadeira cadeira que foi pro chão olha que coisa linda veio barata até pro outro lado da casa tá aqui que a minha esposa se matou essa aqui já tá as formiguinhas tão fazendo a festa formigas vão fazer a festa hoje dois sei lá dois que eu joguei veneno né são baratos vai matar as formigas também e tem formigas também meu Deus do céu como tem formigas aqui nessa cidade rapaz formigas e baratas ainda bem pelo menos tem baratas aqui não tem escorpião menos mal tomar uma barata aqui parece meio albina barata clarinha sei lá voltei que matar eram a vez uma barata fica pras formigas meu Deus do céu nunca imaginava que tá isso meu Deus joguei veneno olha que formiguinho tomando porre mais uma pra vocês formigas ela vai dele equilibrar do seu ex-conceiro não tá hoje hein